Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui de Shadow of the Tomb Raider aqui com a Lara Croft. A gente no último episódio fez, completamos né, todas as tumbas até que ganhamos um troféu com relação a isso. Então todas as habilidades que faltavam para a gente pegar aqui nas tumbas, todas elas já estão desbloqueadas. E agora a gente já pode também fazer, ganhar esse troféu que falta esse aqui, a asa da águia, para a gente fazer todas as habilidades da buscadora. Então vamos lá ó, vamos ver se vai estourar o troféu aí. Isso, especialista né, mas eu acho que tem também o teu troféu para desbloquear todas as habilidades de todas as abas aqui. Ok? Então mais um troféuzinho aí. Esse vídeo, aliás, essa série não vai ser sobre conquista de troféu. E vamos seguir em frente, vamos falar com o Wesley aqui. Ele está bem aqui, descostas. Vamos falar com ele. Após falar com Edsley, a opção viagem rápida será desabilitada até a conclusão da história no modo campanha. Está pronto para enfrentar Kuku Khan? Então já está dizendo aqui que vai ser o final da campanha. Quando a gente seguir em frente após esta opção. Então vamos lá, vamos finalizar, vamos para o final da campanha. Como está indo o plano, Edsley? Temos opções. O tio? O exército de Kuku Khan seguirá o Saqibé até a grande ponte de pedra para chegar à pirâmide. Se os enfrentarmos diretamente, temos uma chance melhor de interceptá-los mais. Seríamos dominados facilmente. Se formos por aqui, seria mais seguro. Mas teríamos que ser precisos. Senão eles iam acabar escapando. Podemos fazer ambos? Se atacarmos diretamente, eu posso ir pelo outro lado e atuar como uma atiradora. Eles ficariam cercados. Não há opção sem risco, mas... Acredito que essa seja a melhor. Ótimo. Então, ao seu comando. Reúna as tropas. Vamos lá. Beleza. Bora atacar então. Kuku Khan? É isso o nome? Vamos lá. Aqui nos separamos. Seu caminho é por ali. Lara. Quero que fique com isso. Pra sorte. Adelaide, eu não posso. Depois de hoje, o Eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o Sol. E você eliminará a Sombra. Obrigada. Eliminará o The Shadow, né? Por isso, Shadow of the Tomb Raider. Acho que é isso. A Sombra da Lara Croft. Então, é nóis, cara. Vamos lá. Vamos ver onde é que a gente vai... Chegar a partir daqui. Não vou ficar atrás de mais coisas, porque... Porque já é o final... Da campanha, né? Então, a gente tem que ir... Diretamente pro final. Ver como é que é... Esse endgame aqui. E zerar essa campanha com vocês. Espero que vocês tenham curtido... Esta aventura até aqui. E que... Esse final aqui seja épico, né, cara? Gostei... Estou gostando bastante do jogo. Gostei muito até aqui. Tem muitas pessoas dizendo que... Não tinham gostado muito do jogo. Que era muito melhor o primeiro e o segundo. Cara, eu gostei... Bastante até... Até... Esse momento aqui. Não tenho... Grandes observações de contras, não. Acho que estamos machucando. Estou indo muito pra cima. Ah, ir pra ali. Cuidado. Aí. Chegamos ao ônibus. Inacreditável. Jonah, eu consegui. Estou vendo a ponte. Merda. Ah, eles destruíram a ponte. Vamos achar outro caminho. Certo. Tá vendo aquela fumaça vermelha? Sei. Vou dar uma olhada. O Nurato disse que o fogo carmesim era o destino dela. Tá bom. Não demora muito. Vamos lá. Acho que seja por aqui. E o pessoal da trindade está chegando. Esse local que é protegido por aquelas criaturas lá. Sobe, minha filha. Isso. Mais helicópteros. Rapaz, eles estão com tudo aqui, hein, cara. A trindade está caçando elas. Aqui é Cardinal 8. Avistamos inimigos. Tem que lançar... Ah, cara. Não deu. Acho que tinha que chegar mais perto. Acho que eu lancei muito longe para ele pregar na parede. O gancho. Aqui é Cardinal 8. Avistamos inimigos. Mudando de curso em direção a 1-0-5. Bora. Chegar lá na outra extremidade. Estabeleçam zonas de tiro e afastem elas do templo a todo custo. Está apontando para baixo. E... Balançar e pular. Todas as unidades. Fiquem longe das paredes. Fiquem perto de seus aliados. Condenem os disparos. A fonte da fumaça. Eu consigo chegar lá. E... Bora, 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 bora. Ah, aquela líder lá das criaturas. Quando o fogo o carmesim fomegar, procure seu espelho. Era esse o destino da honorada? Alixem. 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 Você é o fogo o carmesim. Eu acho que temos que trabalhar em conjunto para derrotar Kuku Khan. As duas a proteger. Local, né? Ix-Shell. Aí sim, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a... Ix-Shell aqui. Ix-Shell. Ih, cara. Que nome, hein? Ix-Shell. Acho que é isso. Pode ser. A vela vai vir por cima. Dá para ir por aqui? Não. É nóis. Agora as criaturas estão do nosso lado e nós estamos... Do lado das criaturas. Abre aí que agora o pau vai torar, né? Fazer esse negócio acontecer. Vamos. Agora esse polvo é o nosso polvo. Tô trazendo reforços. O quê? Espero que saiba o que tá vazio. Eu também. Para lá, ó. Comandante, temos contato visual com a Kruppit. Ela está com a Zia-Shell. É o quê? Não se distraia. Bata em ela. Ip. Para onde? Para cá? Vamos. Os bichos estão atacando que é uma beleza também, hein? Vamos. Aqui é o comandante Roque. Roque Conselho está aqui para supervisionar a vitória pessoalmente. Supervisionar a vitória nunca, cara. Ip. Eita caramba. Fora que os bichos estão... Sofrendo perdas ali, mas... Podemos dizer que é por uma boa causa, ou algo assim? Eita. É, ali já foi. Um helicóptero já foi. Esses daqui já papou caro, né? Mais uma... Uma porta ali. Estamos avançando. Estou quase lá. Cadê o Domingues? Ele está dentro do templo. Estamos tão perto. Bora. Abre mais essa porta aí. Obrigado, Kukukan. Pelo dom da renovação. Nós estamos preparados... Para receber o seu poder. Acabou. Domingues. Estão com você. Sou eu quem completará esse ritual. Escolheram errado. Está tudo errado. Não. Elas completarão. Nos entregue a caixa. Não. Não. Nunca. Preciso proteger parte de ti. Todos nós criamos o destino. Não só você. Todos nós. Juntos. O eclipse já está se formando ali já. Vamos correr. Determinado até o fim. É por aí não dá para passar mais não. Aqui é o comandante Hork. Todas as unidades restantes. O Hork aí agora. Não permitam que o inimigo passe. Impeçam no ato do custo. O ritual está quase completo. Ai. Porra não. Aqui é o Hork. Quando o ritual estiver completo, todos serão salvos. E aqueles que se esforçaram serão recompensados. Você não pode me derrubar. Aí. Você não pode me derrubar. Estão comandante Hork. Estão comandante Hork. Tem gente. Ali ainda. O Domingos. Aquele acadêmico. Sentimental e tolo. Já morreu. E logo a trindade. Controlará tudo. Acha que a trindade. Se importa com o Mãe de Ti. O novo mundo está surgindo. Diferente de tudo. Não consigo passar. É nunca riscável. Preciso me derrubar deles. Não consigo passar. Não consigo passar. Não consigo. Sei que você está cansada disso tudo. Você não tem como impedir nada. Essa é a edição. Vai chegar aqui. Eu sou. Vamos lá. Você nunca dá chance. Aí o Horky! Ui! Já era para o Horky então! Vou pegar a bala aqui, que as minhas balas já acabaram! Tem aqui! É pano! Esse aqui não! Aqui tem! Pano também! Ok! Bora passar! Continuar aqui pelo caminho! Opa! Não dá para acender a fogueira! Para impedir o ritual! Vamos tentar o resto deles o máximo possível! Para nós! Vamos lá! Vamos impedir... Esse ritual! Aqui é a equipe Zenda! O autoconselho está sendo invadido! Precisamos! Ainda tem gente ainda, cara! Acabaram os helicópteros? Ainda não! Para cá, né? Ai! Na última hora eu percebi que era para jogar o gancho! O que? O que? O que? Então que eu não vou morrer? Vamos! Recuar! Recuar! Todas as unidades! Recuar! E... Jogar o gancho ali também! Não tem mais perímetro! Está todo mundo morto! Só dá um fora daqui! E é para... Fazer isso! Isso! Para cima! Lá vem coisa! Tudo bem! Vai! Para cima! Ok! Acho que é isso! Ai! Não sei! Acho que era para pular, né? Aí, ó! Estou aqui de novo para pular, cara! Aí! Agora foi! Para que lado? Acho que ir para a ponta, né? Aí! Deixe que o sol se apague! Beleza! E que a escuridão suma com o mundo que conhecemos! Deixe que a sombra passe! E que a luz brilhe em um mundo criado por nós! O poder de Goku-Kan! Eita, cara! Ficou com poder! Caras por aqui! Pegar isso aqui! Aparentemente não vão se mexer! Eu vou botar veneno aqui! Ah! Aparentemente! Aparentemente! Ah! Respeitei! Esse poder estava sugando alguma coisa! Através dessa estátua aqui! Do pessoal ali, ó! Aí! Parou! Oh, cara! Tem muita gente, hein? Ah, morri? É possível Ok, bora lá Já botei aqui na escopeta Vamos de novo Aí, que bom que Cuidado pra pegar Ah, que cedo Tome Cura, cura, cura Vou pro próximo Aqui, ó Opa, tem Ah, é lama Dá pra quebrar aqui logo? Dá E mais um aqui Ah, parou Corre Cadê os camaradas? Já me viram? Aí Cadê ele? Tá bem aqui, ó Tem uma ali Vou pegar isso E ele me viu Deixa eu vir Ai Deixa eu vir por aqui Que eu posso atirar Nesse aqui, ó Aí Opa Opa Suspeitei, suspeitei Você não derrotar Você não derrotará um Deus Peguei a A tag ali Deixa eu atrair ele pra mais Mais bichinhos aqui Ai Cadê daqueles negócios, cara? Tá aqui, ó Eu venho ali Cadê eles? Tão ali Acabou, acabou Ah Ah Dá pra fazer isso aqui? Eu deixei lá, eu acho, né? Ah Não é possível Deixar aqui também Ah Ah, ele tá me vendo Ah Conseguiu pegar Conseguiu Aí Eu protegerei Pai Titi Não vou ter Corre, corre, corre Laranja Cadê eu Cadê eu Pra se esconder? Tem três, cara Tá bem aqui, ó Ai Ai Fura Cadê ele? Cai Ai Boa Ai 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 Aê! Tome! Acabou a bala! Explode aí! Corre! Eu tenho bastante campeonatura, que bom! Aê! Tome! Ainda não, cara! Não é possível! Aê! 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 Corre, minha filha! Peguei bala, que bom! Aê! 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 Tempo, sei lá, trazer os pais dela de volta. Lembrando que o Nurato falou pra ela não se deixar levar, né? Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado pra alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. E ela vai ser um sacrifício? Eu gosto desse mundo, ele... Mas tudo que eu amo agora está nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Proteja, pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Protegerei. Ah, ok. Pensei que ia transpassá-la, né? Fincar bem na barriguinha da Lara. Dois dias depois. Velório da Onurato. Onurato. Minha mãe. Uma guerreira. Rebelde. E rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como quis seu espírito, uniremos pai Titi. Obrigada. Vou voltar para Kua Kiyaku amanhã. Mesmo? Está com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? Abby e eu vamos passar uns dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Atlee. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruírem pai Titi. Nossa. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não. Vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o pai Titi estiver restaurado, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser, é só me avisar. Você também é útil. Só se ele quiser. Então, Jonah. Laura disse que você tem uma namorada. Nós iremos para o seu casamento. Opa! Atlee, por que não me mostra o projeto do Novo Tempo? Claro. Vai ser muito bonito. Olha isso, velho. Muito bom. Muito bonito. Uma aventura e tanto. Troféu conquistado. Rito de passagem também. E... Shadow of the Tomb Raider. Esperta e engenhosa. Troféu conquistado. E... É isso, galera. Mais um game aqui. Finalizado. Mais uma série completa e finalizada também. Shadow of the Tomb Raider. Tivemos aí... Rise of the Tomb Raider agora no canal, né? Você pode dar uma conferida. E também... Shadow of the Tomb Raider também para todos... Que quiserem conferir aqui. E... Fico muito... Satisfeito em ter... Concluído mais esse game aqui. Né? E um jogão. Gostei demais. Não tenho... O que falar... Mais sobre a série Tomb Raider. Né? Essa nova... Trilogia. Eu joguei todos os três e... Esse reboot... Fez muito bem... A série. Tá? Então, recomendo demais. Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. E Shadow of the Tomb Raider. Jogões demais. Esse aqui ficou... De graça na Plus. E... Tá aqui. Conferido. Jogado. E... Finalizado. A campanha. Claro que tem... Mais coisa. Vamos pular aqui. Eu entendi tudo errado. Achei que ter o controle da minha vida... Significava fazer algo extraordinário. Achei que precisava consertar tudo. Mas os mistérios do mundo... Devem ser protegidos mais do que resolvidos. Sou apenas mais uma de seus protetores. Não sei o que o futuro reserva, Jonah. Mas seja lá o que estiver por vir... Eu mal posso esperar. Ela ficou com a caixa. Eu vou tentar não me levar tão a sério. Chá, senhorita. Obrigada. Aí ficou no lugar do pai dela, né? Por hora, é bom estar em casa. A família dela no quadrinho. Que provavelmente ela pintou. Ela mesma pintou. Aí... Jogo... Novo jogo mais. Parabéns. Você completou. Selecione continuar no menu principal... Para voltar a Paititi. Você vai chegar... Antes da batalha final... Contra Amaru. Porém... O caminho para chegar... Para a Cidade da Serpente... Agora está fechado. Selecione um jogo... Novo jogo mais... Para jogar novamente... Com todos os seus equipamentos... E habilidades que adquiriu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Compartilhe nas redes sociais se tiver. Deixe o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. Acionar o sininho. A gente volta no próximo vídeo. Numa próxima série. Continua comigo. Até lá. Falou. Tchau. Tchau.